O Hyundai Ioniq 5N estreou oficialmente, fazendo sua estreia mundial no Goldwold Festival Off Speed deste ano. É o primeiro modelo eletrificado de alto desempenho da divisão N, mas não será o último. A Hyundai diz que o quente Ioniq 5 é o primeiro passo da divisão N em sua estratégia de eletrificação, com futuros EVS a seguir da submarca. O Hyundai Ioniq 5N possui dois motores elétricos. A produção total do modelo é de 600 cv de potência, 448 kW e 740 Nm de torque. O que pode mudar ligeiramente antes do início da produção. Isso aumenta para 641 HP, 478 kW e 770 Nm de torque com a função N Green Boost ativada, que dura 10 segundos. O trem de força com tração nas quatro rodas pode impulsionar o N a 100 km por hora em 3,5 segundos, diminuindo para 3,4 com o N Green Boost. Tem uma velocidade máxima de 260 km por hora. A Hyundai oferece o modelo com sua bateria de maior capacidade com 84,0 kWh disponíveis. Possui tecnologia de 800 volts para carregamento ultra-rápido, levando a bateria de 10 a 80% em apenas 18 minutos. Tecnologia para pista. Os motoristas podem otimizar o desempenho da bateria com o pré-condicionamento de bateria N da Hyundai. Isso permite que o motorista escolha entre o modo drag ou track. O track 1 otimiza a temperatura da bateria para entregar o maior número de voltas. O modo de arrasto oferece uma pequena explosão de potência total, e é apenas um dos softwares que a Hyundai usa para aprimorar a experiência de dirigir ao volante em estradas públicas e na pista. O recurso N Race do carro com mais dois modos oferece ainda mais controle sobre o uso de energia do carro. O modo Endurance maximiza o alcance na pista, o que é alcançado limitando a potência de pico do carro. O modo sprint faz o oposto, priorizando a potência total. O N Launch Control, que oferece configurações para três níveis de tração diferentes, ajuda o carro a dar partidas rápidas. A Hyundai não forneceu o peso do IONIQ 5N, mas revelou que é mais pesado que o modelo padrão. A montadora lista o IONIQ 5 se standard-hand de nível básico pesando 1.800 kg, enquanto a versão mais robusta, a limitada com tração nas quatro rodas, pesa 2.115 kg. O EV apresenta rodas maiores, uma configuração de suspensão completamente revisada, novos bits aerodinâmicos e um sistema de frenagem regenerativa atualizado que contribui para seu peso. No entanto, a Hyundai trabalhou para combater o peso por meio de software e outras técnicas. O sistema N Brake Regin do modelo fornece a força de frenagem primária, com os mecânicos complementando-os conforme necessário, como durante a condução em pista. O sistema de frenagem regenerativa pode fornecer até 0,6 G de força de desaceleração em condições normais e até 0,2 G quando o abraços é ativado. As pinças dianteiras monobloco de quatro pistões fixam-se em rotores de 15,75 polegadas, 400 milímetros. Enquanto as de pistão único agarram as traseiras de 360 milímetros, a Hyundai construiu os freios com novos materiais leves com construção híbrida, resultando nos freios mais fortes da empresa de todos os tempos. Diversão de direção aprimorada por software. A montadora desenvolveu o N-pedal como outra solução para gerenciar o peso e o tamanho do IONIQ 5N ao volante. O software aumenta a força de frenagem regenerativa para criar uma transferência de peso que melhora a capacidade do carro em curvas. Ele foi projetado para fornecer ativação instantânea. Outro truque bacana é o N-Drift Optimizer, que revela seu propósito em seu nome. O sistema gerencia vários sistemas de veículos para manter um ângulo de desvio. Se o motorista exigir mais esforço para iniciar um Drift, a Hyundai integrou a função Torque Kick Drift para ajudar. Ele simula a ação do pedal da embreagem usada em veículos com tração traseira. O IONIQ 5N também vem com distribuição de Torque N com até 11 níveis de ajuste e um diferencial de deslizamento limitado eletrônico. Melhorando ainda mais a experiência de condução, estão os sistemas N-Ashfit e N-Activ Sound mais da Hyundai. N-Ashfit traz a sensação da transmissão de dupla embreagem de oito marchas da empresa para o IONIQ 5N. Ele simula o solavanco entre as mudanças de marcha controlando a saída de torque do motor. O N-Activ Sound mais complementa o N-Ashfit oferecendo três temas sonoros distintos. A ignição simula o som do motor turbo de 2.0 litros do Hyundai N. O Evolution se inspira no RN22, enquanto o tema de som supersonic apresenta volume variável durante as curvas que usa um caça bimotor como fonte. Os sons e mudanças simulados ajudarão a comunicar ao motorista o que o EV está fazendo. Novos visuais esportivos. O IONIQ 5N é maior que o modelo padrão, sendo 40 mm mais largo na parte inferior e 80 mm mais longo. Ele também fica 20 mm mais próximo do solo. O carro apresenta um soileiro inferior no para-choque, abas de ar ativas e uma cortina de ar de malha funcional. Hyundai acentua o acabamento preto contrastante com N exclusivo luminous orange no para-choque, saias laterais e difusor traseiro. Ele usa rodas de alumínio forjado de 21 polegadas em voltas em pneus Pirelli P0 ajustados para o EV. No interior, a Hyundai instalou seu novo volante N, apresentando o logotipo da marca de desempenho pela primeira vez. Possui quatro botões, Drive Mode Select, N Green Boost e dois botões N Custom. Os dois gatilhos personalizados permitem que os motoristas definam seus modos de condução personalizados desejados mapeados para cada botão. As pás para as funções Ashfit e N Pedal estão atrás do volante. A montadora também aumenta o conforto do motorista na pista. A empresa instalou uma joelheira e suporte para canela no console central reforçado e adicionou um apoio de braço deslizante. A Hyundai também reduziu a posição dos assentos reforçados em cerca de 0,79 polegadas. Disponíveis com um padrão de pixel em tecido e couro, ou uma combinação de eco alcântara e couro. O Ioniq 5N estará disponível em dez cores. O interior está disponível apenas em preto com detalhes em performance blue. Preço e disponibilidade A Hyundai não divulgou o preço do Ioniq 5N e o acabamento limitado superior começa em 53.935 dólares, e o N deve custar mais. A empresa não disse quando ele estaria à venda, mas poderia chegar aos revendedores no próximo ano. Ele disse que divulgaria as informações de alcance mais tarde, quando poderíamos saber sobre seu preço e data de venda nos Estados Unidos. O Ioniq 5 padrão oferece entre 350 e 430 quilômetros de autonomia.